De lesionada a 10km em 47 minutos e muito mais. Solta a vinheta, editor! Fala, galera! Tudo bem? Começando mais um resumo semanal com eu aqui, Carlos Alves, mais conhecido como Farofa. Vou passar aqui tudo o que aconteceu na última semana no Corrida Perfeita e em todo o universo da corrida, tudo o que a gente separou para você. Antes de mais nada, pedi para você dar o like, se inscrever e também se estiver escutando isso aqui na plataforma digital de podcast, também se inscrever para sempre receber a notificação de um novo conteúdo do Corrida Perfeita. Vambora, editor! Novidades e recados do Corrida Perfeita. É, galera! Estamos aí ampliando o nosso treino presencial e fizemos o segundo teste aqui em Brasília, onde é a nossa sede. E foi muito legal. Vou soltar umas fotinhos aí para você. Solta aí para a galera ver. Foi bem legal. Muita gente participando, aprendendo e em breve estaremos aí em todo o Brasil com esse treino presencial para fortalecer aquela resenha, para tirar dúvidas e para melhorar o desempenho da sua corrida. E promoções do cashback. O que a gente tem de cashback agora? Bom, vou passar aqui uma sugestão do Thiago, que não está aqui hoje. Furo, que é um plano Total Pass, 69 por mês, sem fidelidade, que dá acesso a milhares de academias. Ele está lá no nosso cashback. Para quem não sabe como funciona o nosso cashback, tem um link na descrição aqui de ajuda, como é que você vai fazer para usar. E esse cashback, você desconta da sua assinatura aqui no Corrida Perfeita. Se você não é assinante do Corrida Perfeita, clica no botão aqui embaixo e vem correr com a gente. E esse 69 por mês do Total Pass, inclusive, estão em todas as Smart Fits. Então, você tem uma boa oportunidade para fazer um treino na esteira, começar o frio agora. Já tem lugar que está bem frio aí. Se quiser fazer um treino indoor, é uma boa opção. Na New Balance, também está com outlet de roupas em geral, com 6% de cashback. Na Nike, o tênis Winflo 8, está de R$ 649,99 por R$ 299,99 e mais 8% de cashback. Na Asics, tem 10% off nos modelos do Shogun 3 e o Nagoya 3. Frete grátis e 6% de cashback. A Decathlon está com 10% off em todos os itens de frio. Vai começar o frio agora aí, para boa parte do Brasil. Então, as compras a partir de R$ 149,90 também tem 4% de cashback. A Olímpico separou uma seleção de itens chamadas as melhores escolhas para o frio. Então, corre lá. Tem até 54% off, nossa senhora. Mais 7% de cashback. É isso aí, galera. Então, aproveita e compra tudo com desconto. Ainda diminui sua mensalidade aqui no CP. Destaques de conteúdo da semana. Temos aqui alguns destaques que a gente soltou durante a semana. E vamos passar alguma coisa para você. Tem um artigo no nosso blog, que é antigo, mas ele serve agora no friozinho para você ver um filme. São 21 filmes de corrida. Vale a pena assistir. Então, você vai ver esses filmes aí agora, para dar aquela motivada, com histórias boas. Tem essa relação lá no nosso blog. No nosso YouTube, tem uma extração de podcast antigo, que é o que é uma corrida de aventura. Se vocês não sabem o que é uma corrida de aventura, tem esse vídeo lá. Inclusive, vai sair um podcast com o nosso treinador Sabóia, contando aqui que ele fez uma ultra maravilhosa. Já está quase pronto, né, editor? Está quase pronto aí. Vai sair esses dias. No Instagram, tem um reels que a gente fez sobre as vantagens de correr sem fone de ouvido. Então, para você que só corre com música, que é o meu caso, só corre com música, tem vantagem de correr sem música também. No nosso Instagram também tem, e também foi para o Facebook, seis tipos de treino de corrida. Clica lá também. Todos esses itens vão estar aqui na descrição desse episódio. E aproveitando, hoje à noite, segunda-feira, dia 16 de maio, 19h30, a gente vai fazer uma live aqui no nosso canal do YouTube e no Instagram, avaliando a corrida de um aluno nosso. Então, ela vai ser ao vivo. O Andrei vai estar avaliando a corrida dela na esteira. Eu convido a todos a participar. Se você não está vendo isso aqui na segunda, vai ficar gravado para todo mundo poder ver essa análise. Então, compartilha com todo mundo e venha assistir. Vamos para o Festival de Medal Monday. Teve muita prova esse final de semana, hein, ditor? Hoje, agora já vai ficar uma hora aqui falando de Medal Monday. Então, vamos lá. Vou começar aqui. O Ricardo Luiz correu a Poá Day Run, Porto Alegre. Parabéns, Ricardo. A foto dele com a medalha aí. A Carla, 5KM, no Festival de Esportes da Lagoa do Portinho. Não falou a cidade aqui, mas ela ganhou um pódio e bateu um recorde pessoal aí. IRP para o Carlos. Parabéns. O Marco, 21km na ASIC Golden Run. Parabéns. Ele é IRP nos 10 e 21. Parabéns, parabéns. Botou a quente aí, ó. 4 e 21 de pace. Esse aí é o Rafael Fortes, 21km na ASIC Golden Run. Aí também, e na Rio City, o Renilson Dias, 21km Rio City Half Marathon. Correu aí, ó, com a camisa do CP. Parabéns. O Renato Mendes correu 7,5km no terceiro desafio da corrida. É o Benck da Câmara, em Santos Dumont, Minas Gerais. Parabéns, Renato. O Leandro correu 21km na meia-maratona de Berlim, na Alemanha. Parabéns, ó. Quinto lugar na categoria. Lá em Berlim. Que isso, cara. Parabéns demais. Jairdete Monteiro. 6km na meia-maratona sustentável do Amazonas, Manaus. Isso aí, parabéns. O Vicente. 5km circunstado das estações em Teresina. Pessoal lá de Teresina, Piauí. Parabéns. O Anderson Rodrigues correu 21km na ASIC Golden Run, São Paulo. É isso aí, essa prova foi gigante. O José Roberto também correu 21km da ASIC Golden Run, São Paulo. Excelente tempo aí, 1,41. Suzane, 4km na Night Run, Rio de Janeiro. Aí, parabéns. O Jorge e a Pathy correram a Poa Day Run, Porto Alegre. Parabéns pelo pódio de ambos. Com direito a... Tem passo 1,46. IRP da Pathy, estreando na meia-maratona. Parabéns, parabéns. O Rafael Pissolato. 8km na Trekking Field, One Series, Belo Horizonte. Parabéns. O Michel Natan. 5km na corrida rústica, distância velha, Rio Grande do Sul. Parabéns. Roberto Júnior. 16km na 39ª Volta ao Cristo, Poços de Caldas. Só aí com a camisa do CP, parabéns. O Fábio. 10km na ASIC Golden Run. Parabéns pela primeira prova dele. Parabéns. Depois de uma cirurgia. É, teve uma cirurgia e depois conseguiu voltar a correr tranquilo. Tá aí. A Desirê fez 22km no desafio da Ilha do Mel. Pegou segundo lugar geral. Não, segundo lugar na categoria. Parabéns pelo desempenho aí. O Vladimir Melo. 21km na Rio City Marathon. Ralf Marathon. Parabéns pelos primeiros 21km. Que venham muito mais aí pra você, Vladimir. O Vinícius Souza. 21km na ASIC Golden Run SP. Parabéns, Vinícius. Isso aí. Primeiros 21km dele. O Danilo Palma. Botou quente. Estou sabendo que ele fez um RP. Botou no nosso grupo lá. Parabéns, Danilo. João Batista. 42km na Maratona Santander Trekking Field. Em Aracaju. É isso aí. Maratona. Dilminha. A mãe da Rosauro. Aí. Correu 3km na corrida da Polícia Federal. Rosauro trabalha com a gente, cara. Ela que é responsável por esse meio da Almonda aqui. Parabéns pra sua mãe, Rosauro. O nosso treinador, Marcos Schneider. Ele fez 167km de bike, tá, galera? Essa prova de tranquilismo. Mas a gente tem que dar parabéns pro Marcos, que é nosso treinador. Ficou em terceiro lugar geral. Numa prova com 167km e 2.500 de elevação. É duro isso aqui. Parabéns, Marcão. E agora, a gente tem dois medalmondes especiais aqui. O treinador Saboia mandou agora pra gente mais cedo. As duas alunas dele que pegaram o pódio. Então, a Patrícia, na Day Run, 21km, primeiro lugar na categoria. Correu pra 1,46. Aluna do treinador Saboia. E a Dayane, primeiro lugar na categoria. Nos 10km também, aluna do personal do treinador Saboia. Saboia ainda teve mais uma aluna que pegou o pódio esse final de semana, né? Então, o Saboia arrebentou. Segundo ele, três alunas no pódio. Pode pedir música no Fantástico. É isso aí. Parabéns. E vamos aí pra inspiração da semana. Que é da Gabriele. Que foi o nosso início do resumão, né? Ela correu 10km para 47 minutos. Eu vou ler o depoimento dela aqui pra vocês. Bom dia, pessoal. Passando pra deixar registrado o meu agradecimento a vocês. No sábado, tive prova de 10km. Segui a planilha montada por vocês e dei um baita RP. 10km para 47 minutos. Eu nunca tinha conseguido isso. Lembrando que iniciei o ano lesionado. E vocês foram fundamentais nesse meu retorno. Montando uma planilha especial, considerando tudo isso. Estou muito emocionado. Gratidão imensa. Prova Poa Night Run. 10km. Nona colocada geral no feminino. Segunda colocada na categoria. Tá aí o depoimento da Gabriele. E é isso aí, galera. Depois de tanto medalmonde, tantas medalhas. Queria agradecer aí que você ficou até o final. E convidar todo mundo que não é assinante do Corrida Perfeita. Que não treina no Corrida Perfeita. Clicar no link aqui abaixo. E vir treinar com a gente, pô. Vem fazer parte do nosso clube. Melhorar sua corrida. Melhorar seu desempenho. Ficar longe de lesões. Beleza? Valeu, galera. Boa semana, bons treinos. Até mais tarde na live, hein. Valeu. Tchau, tchau.